Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. O Outro Lado do Paraíso cai na audiência e amarga a pior quarta-feira de uma novela das nove. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. A novela escrita pelo autor Valcica Rasco, O Outro Lado do Paraíso, não viveu um bom momento na última quarta-feira, primeiro de novembro, no que rege a audiência. Nem mesmo com a cena em que o personagem Emílio Melo descobre que sua esposa Elizabeth o traiu com Renan, foi o suficiente para que a trama conseguisse fisgar mais público. De acordo com dados consolidados do Cataripop Média, o folhetim protagonizado por Bianca Binha e Sérgio Guizé, obteve apenas em seu consolidados na Grande São Paulo, 27,1 pontos de média. Fazendo então com que a teledramaturgia atingisse índices bastante inferiores ao de uma quarta-feira, se tornando a pior desde o feriado de 1º de março, quando a TV Globo exibia a novela A Lei do Amor, com 26,4 de média. Já em compensação, no capítulo que foi exibido na noite da quinta-feira, dia 2, a trama conseguiu elevar os seus números e obteve 31,3 de média, apesar de ser menos do que a força do querer vinha alcançando. Só ainda lembrando que a cada ponto na capital paulista, representa cerca de 70 mil domicílios, ou 199 mil telespectadores. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora, assine Famosos na Web aqui no YouTube, ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta.